Eu vim mandar em São Paulo com você. Vamos embora. Não se preocupe, não. Tem um quartinho lá, sabe? Vem. Você me arrumou um emprego, eu vigo. Tá bom. Se tiver emprego, eu tô indo. Pois, entendo. Mas assim, eu gosto de CLT, tá? Pra você e pro seu marido. Eu gosto de Azulzinha. Eu gosto de Azulzinha, não. Gosto de Direito de Trabalhista. Venha, não. Me oferecer sem Direito de Trabalhista aqui nunca, não. Quero plano de saúde, indigno da alimentação. Desse percebe, férias. Férias. Eu gosto de CLT, gosto da assinatura na minha carteira. É que é só de frilo, sim, para mim, não.